Nossa senhora, a gente dança um pouquinho aqui na frente porque tem que girar o palco, aí fica sem texto, tem que entreter a plateia e te dar uma pinta. Ai, meu Deus, esse programa é uma palhaçada, sabia? Se for polícia, tá sem ninguém na casa! Ai, meu Deus do céu! Entra! Ei! Viva de onde eu tô indo assim, deve ser horrível sem mim, deve ser horrível sem mim, deve ser horrível sem mim. Finalmente o Multishow me colocou no núcleo rico! No Leblon, como eu mereço! Você acredita que eu tava caminhando aqui pelo calçadão, uma pessoa me chamou de Manu Gavass? Só se a pessoa olhou do olho mágico, né? Que deforma a pessoa! Ridículo! Os fãs de Manu Gavass vão ficar chateados com você quando eles olharem seu tamanho original, hein? Ridículo, olha só! Tava com saudade de você, Valdomiro! Que bom que você tá aqui com a gente! Por que você tá com o vaso na mão? Eu ia explodir esse vaso na sua cabeça, mas morri de dó do pote! Você trouxe o que eu te pedi, perturbada? Eu trouxe tudo, tá aqui, ó! Trouxe o salto alto Gucci, maravilhoso! Na verdade é Guto, que é uma réplica lá do Meia. E trouxe também, ó, a peruca que você queria, meio gótica aqui, ó, no seu estilo. Fiquei bem, hein? Tô ótima! Dá uma olhada de longe, viado, vê? Ficou em feminina? É que eu tô emocionada! Tá emocionada com o quê, idiota? Você não tem sentimento? Você é animais racional? Finalmente você tirando o Valdomiro do armário, né? Isso me comove muito, porque Paulo Gustavo fazendo hétero todas essas temporadas não imprime, né? Ah, deixa de ser ridícula! Eu estava disfarçando da polícia, babaquinha otária! Ih, olha a agressividade vindo! Desviei, tá? Precisa ficar me xoxando dessa maneira? Claro! Se eu não xoxar você, não tem programa! Esse programa aqui é uma bobeira? Esse apartamento aqui estava confiscado! O meu advogado que fez voltar tudo! Ih, o que que eu tenho a ver com isso? Calma! Calma, porque aí também a pessoa não lembra tudo que é texto toda hora! Que é uma patoque não, porque eu vou resumir. O negócio é o seguinte, você tem que vir morar aqui, porque eu vou precisar viajar e vou deixar o apartamento com você. Peraí, você tá me chamando pra morar aqui no Leblon, nesse apartamento maravilhoso essa temporada toda! Entrei no ovo, saí, tô chocada! Você vai ter que assinar uma procuração agora com algumas exigências. Não, pra morar no Leblon eu topo tudo, gente, qualquer coisa. Desde que eu não precise virar hétera, eu tô topando. Maravilha, então chega aqui, ó, draga sensata. Não, é fada sensata. Fada sensata é Manu Gavassi, você é draga! Olha só, vamos começar lendo aqui o contrato? Cláusula 1, parágrafo 2, a linha A. O negócio é o seguinte, no Leblon não pode se vestir de palhaço igual que você tá assim agora. Gente, mas eu sempre me vesti assim. No Meia você se veste assim. Aqui você tá ridículo, os lebloneses são finos, você não tá maneira pra cá. Vão pra cá. Sabe quando faz assim? Vão, vão. Chega, gente. Vamos pra cá, Úsula 2, parágrafo 3, a linha B. Não pode entrar no elevador infestado de purpurina, hein? Ah, não, mas eu sempre uso purpurina no carnaval. Não, você usa no Meia. Aqui na Zona Sul, tá fazendo esquema de rodízio. Como tem muito veado aqui na Zona Sul, aí tá fazendo esquema de rodízio. Então é... Veado 1, dia do veado 1, veado 2. Aí vai revezando e você tem que ver qual é o dia que você pode usar... Mas olha só, nem precisa disso comigo, não, gente. Vamos pra... Eu ponho a purpurina fora do apartamento e quando eu voltar do carnaval eu dou um mergulho no marco, aí eu tiro tudo. Então vamos lá, cláusula 5. Vamos pra cláusula 5, parágrafo 3, inciso 10. Não pode ficar se engraçando pra homem dentro do elevador, que é a sua cara fazer isso. Gente, mas como é que eu vou ficar aqui no Leblon sem pegar um homem? Não tem como... Então vamos pro Meia. Não, 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 parou, parou. Eu topo tudo, tá tudo certo. Eu tô com controla dérima. Eu tô super confortável. Maravilha. Então assina aqui, vem. Sabe assinar? Ai, gente, não acredito. Onde? Aqui. Eu vou assinar com meu nome completo, tá? É... Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber, Jabuquerque... Anda logo, viado. Peraí, não interrompa que eu esqueço. Pampec de Latouche, Tuane, Dibolda, Kalimann. Botei um Kalimann no final. Gente, eu não tô acreditando. Eu tô chocada com esse quarto maravilhoso. E essa cama, gente? Olha isso. Dá licença. Sai da minha... Gente, amei essa cama. Eu vou fazer a Cinderela aqui, a Bela Adormecida. Só saio quando um príncipe vier me beijar. Sai fora daí, ridícula. Ai, para. Palhaça estragando minha cama. Para. Eu, hein? Que príncipe que vai querer beijar você vai virar morrer sapo. Sim, vai ficar fazendo palhaçadinha. Então vamos falar um pouquinho sobre as contas? Fala. Que é outra coisa que eu esqueci de falar pra você, tá? Aqui no Leblon a gente tem conta de luz, tá? Temos aqui conta de água. Temos aqui conta da internet. Condomínio, tá? E é isso. Não, gente, espera aí. Isso tudo é de condomínio que eu vou ter que pagar? Sim, tudo de condomínio que você vai ter que pagar. Isso porque não tem cota extra. Porque aqui no prédio eles botam cota extra para poder arborizar, botar cheiro nos corredores, porque eles vão querer botar com você morando aqui agora com essa murrinha sua. Estou toda cagada. Cheia de bordão, deixa ela. Olha só, tem mais uma cláusula. Tem aqui um contrato que diz o seguinte. Vamos aqui, que eu tinha acabado de ler pra você. Cláusula 9, parágrafo 7, alínea J, inciso 1, que é o seguinte. Quem é que paga a conta? É o proprieté. Quem é o proprieté? É você, né? Ou você acha que você vai ficar morando no Leblon e não vai gastar dinheiro nenhum? Gente, mas eu fui negada no auxílio emergencial, meu amor. Eu vou ter que vender um rim, então, pra pagar isso. Mas vende um rim. Você deve ter um monte de rim. A gente olha pra você, deve ter uns 19 rim aí dentro. O que é que custa você vender um? Eu sou um artista pobre. Como é que eu vou conseguir pagar essas contas? Não vou discutir com você, ô peruca de super chucho contra o baixo astral. Tem outra coisa. Ninguém pode saber, ninguém, que você é meu laranja, ouviu? Tá bom, mas como é que eu vou bancar um apartamento desse com você viajando? Problemação Enganoceu Problemação Gente... Ai, sério, agora eu tô desesperada. Eu não posso bancar esse apartamento sozinha. Vou ligar pra Chernobyl. Alô, Terezinha? Sou eu, meu amor, de escolher uma bocada pra gente. Mas, ó, segredo. Não pode falar pra ninguém. Me encontra aqui no apartamento do Valdomiro, no Leblon. Tá? Aqui eu te conto tudo. Nós vamos morar no Leblon! Tive que entender e me escolher Talvez eu seja muito, muito, muito pra você Porque eu sou sempre assim Deve ser horrível dormir sem Mistura de Rita com Ramelli Quando acha que entendeu nem tudo mais Ah, mamãe, mamãe, que maravilha! Mais um dia, teu filhão aqui Abrindo e fechando portas Pra gente rica, pra gente feliz Mamãe, vou confessar uma coisa Como eu queria Que nesse momento a minha felicidade Entrasse por essa porta, mamãe! Oh, Glória! Quem te falou que meu nome é Glória? Eu tenho isia das pessoas que erram meu nome Meu nome é Teresinha Mas pode chamar de Tereza O meu é Bebeto Arlindo Mas pra você, lindão do Vidigal Agora tu vê Chegou agora o primeiro episódio Que é fazer graça Olha, você vai fazer graça Você vai ficar engraçada, hein? Não, mas peraí, você vai aonde? Vai aonde? Eu vou pro meu apartamento Eu vou pra cobertura, amor Não, não, calma aí Diante das regras do prédio, né? Eu tenho que anotar tudo aqui Quem entra, quem sai Se é morador, se é serviço, né? Agora você vê Eu sendo moradora Morando aqui sendo moradora Indo pra cobertura Eu tenho que dar satisfação da minha vida Ah, para! Bom dia, povo lindo do Leblon Uhul, que emoção Tá aqui no Leblon, Tetê Muito prazer Eu sou Maria Joana Estamos muito felizes de estar no Leblon E nós somos as novas moradoras da cobertura Ah, eu já entendi Vocês são os farofeiros É, quer dizer São os moradores que se mudaram pra cá, né? Ó, me desculpem, tá bom, meninas? Gostei dele Não sabe o que que é? É porque a síndica é muito chata A síndica é amassada, ela não é chata E aí eu tenho que anotar Aqui, fazer umas perguntas Pra manter aqui no meu caderninho Perguntas simples, tá bom? Sim Minha flor Minha flor Posso te chamar de Guti Guti Pra ficar mais íntimo? Ih, gente Você, assim Qual o teu nome, teu telefone, por favor? Ah, pra quê que tu quer saber? Mais uma perguntinha Signo, prato preferido, se é casada, se é solteira Ou tico-tico no fubá? Eu tô solteira A última pergunta Tá livre que horas? Isso é abuso, hein? Comade, você não achou não? Ele é abusado, hein? Comade Agora você vê querendo saber que hora que eu sou Que hora que eu entro Não gostei, né? Mas meu mochilhão gostou Meu mexilhão chega até assim Ah, teu mexilhão é furioso Digno de se seguir um exemplo Mas, peraí Tu não tá namorando o Regimel? Eita E Madi Eu, hein? Regilhão é do meia Do meia São Pedro tá possuído Eu não fico mais sozinho naquele quarto Estou toda cagada Cadê o Alejandro? O Alejandro saiu pra buscar comida Como assim? O Alejandro é um cara frasho Ele pode não sobreviver, Cacau Deus me leva com ele Me leva com ele Eu não te peço mais nada Calma Ô, Ferdinando Por favor Senta aí Respira fundo Eu vou sair pra buscar uma coisinha Mas eu já Hélio e Terezinha Cuida do Ferdinando Respira fundo Respira 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 Ele nada bem Ele foi nadando Fica tranquilo Antes dele morrer Ele te avisa Ele mandou mensagem Como sabe ele tá nadando borboleta Não é possível isso, cara Logo hoje que eu arrumei um teste da Rede Globo O mundo vai acabar, cara Que isso? Tô acabada Jess, Jess, Jess Para com isso Cara, vamos ser sinceros um com o outro Vai O importante é que a gente tá aqui O que que tem de importante nisso, Thomas? Cara, você me fez uma supermassagem Colocou gelo no meu pé, cara Esse gelo me dá até um calor, ó Vou tirar até uma roupa, ó Você vai ficar pelado? Eu vou Vem cá Você cuidou de mim como ninguém cuida há muito tempo Posso cuidar muito mais Eu quero, cara Amigos Desisto, cara Não é possível isso Eu quero mostrar pra vocês como é o embaralhamento americano Esse aqui é o argentino Baralho Baralho Vai jogar baralho Esse aqui é o que eu amo Eu não quero Vou te ensinar Ai, devoramos tudo, hein Até farinha de rosca a gente comeu Messi, bota açúcar na farinha de rosca Desce que é uma delícia, meu filho Eu tô deprê, Tereza Aí eu briguei com o Alejandro E agora pode ser que ele não volte Calma, viado Pior fui eu Tava tudo pronto pra ir pra iguaba Dá uma estrelada com o Bebeto Tô puta por causa dessa chuva Descasquei em cima dele Mas você ainda tem o Bebeto A hora que você quiser Ele tá aí, entendeu? Mas o Alejandro não Ele pode agora estar se afogando numa poça Sozinho Com frio E tudo culpa de quem? Tua Culpa tua Por que que tu botou a cubana pra fora? Tu botou a cubana na rua da amargura Eu, hein? Tu esculachou a cubana e pior A cubana ainda pegou o palito pequeno Tereza, eu acabei de descobrir Eu acabei de sentir que o Alejandro Ele é a metade da minha laranja, sabe? Ah É uma metade, é uma metade assim Chupada no bagaço Sim Mas ele é a minha metade Se ele sobreviver, eu vou falar isso pra ele Voltei Voltei, voltei Jeladei com uma verdadeira borboleta aquática Aí, Ferdinando Fala pra ela agora, Ferdinando Por fim, que a borboleta tá aí Posa pra fora, filha Fala Falar o quê? Para me insultar de novo, eu não quero Não É o... Desculpa, eu tô interrompendo alguma coisa Você tá Você tá interrompendo aqui agora É a tua declaração de amor Vai, Dedo, bota Fala com ela Tá aí, fala com ela Para, Tereza Eu sou uma garota tímida Dá licença que eu vou pegar uma toalha pra secar vocês Só um minuto Bom, eu trouxe o spray de dor do Thomas, certo? E trouxe também o spray com cheirinho do Leblon Ai, que bueno, que bueno Eu estava necessitando disso Ai, graças a Deus Eu vou ficar na merda Pero na merda cheiroso Mas graças a Deus Tá tudo sob controle A gente tá preso Mas tá no cheirosinho E ainda tem o estoque de comida, né? No, exatamente Por favor, cara E aí, Leandro? Você comprou alguma coisa pra gente comer? Nada Como assim? Como assim, irmão? Nada, nada, nada Como assim? Nada, não tinha nada aberto Sim, mas nós podemos tentar pescar alguma coisa pela janela Estou me sentindo na arca de Noé Ó, melhor nem dizer os animais que tem nessa arca Senão vai dar ruim, hein? Pensa pelo lado positivo Bom, o evento trouxe seu spray de dolor Vai ficar com o hombre Pero sem dolor Pero não temos madura Agora eu tenho fome É o contrário Calma, nós estamos ferrados Mas, em compensação A gente vai aproveitar o que resta da cozinha, cara Eu guardei um pedaço de bolo aqui Ai, como é que? Eu tinha me esquecido Quem comeu o pedaço de bolo que eu deixei ali, ó? Quem comeu? Que a garota tá perguntando? Quem comeu? É... Fui eu Mas não comi sozinha, não Comi que fez de nada Tava nervosa Tava nervosa Tremendo Tava muito nervosa Por causa da viagem Que deu errado, né, bebê? Aí fiquei nervosa Comi tudo mesmo É, comi o que tava na geladeira Na dispensa E na cozinha inteira, né? Caraca E quem precisa de gafanhotos, né? Mas, ó Eu fiz questão De guardar Um bolinho pro seu Hélio de Aniversário Finalmente minha festa surpresa! Ai, muito linda Ai, que rápida Já estou quase congelada de frio Trouxe aqui as toalhas, tá? Tudo combinandinho Porque a gente pode morrer Mas jamais errar no look Toma aqui, Hélio Uma pra você Bebeto e Alejandro Aqui estão a de vocês Família Hoje é o dia mais feliz da minha vida Mesmo sabendo que o mundo tá acabando Eu tô comemorando meu aniversário E tô feliz Eu não tô feliz A gente tá sem internet Tá sem nada Sem comida Sem portaria Sem namorado Sem dona Jô Sem catranco, né? Nosotros estamos en la mierda Calma Gente, cara A gente vai morrer Eu não vou ver a minha mãe Aliás, a minha mãe Eu não quero nem pensar Ela tá na casa do novinho Gente, mães não transam Nem no fim do mundo Calma, família Eu vou dar um pedaço igual Pra todo mundo do meu cupcake Eu tô com muito medo Eu tô com muito medo Eu tô com muito medo, amor Pelo menos Nós teremos A última refeição Gente do céu Que calor é esse, meu pai? Não tô me aguentando Calma, Maria Joana Calma Calma Eu não tô conseguindo estudar Foco Foco Se concentra no exercício, mulher de Deus Vamos lá Matemática Converta 37 graus Celsius Em Fahrenheit Então vamos ver K Igual a A C C de cansei Não tô aguentando Tá calor demais, meu pai Aí Gente Alô Pelo amor de Deus Dona Zô Isso aqui é Leblon ou Realengo? Eu fui andar ali no calçadão Quase tostei Os bofs querendo me morder Sendo que eu era uns peitinhos de camarão E eu deixei, viado Olha só Eu nunca imaginei que esse apartamento do Waldo fosse quente desse jeito E olha que a gente tá de frente pro mar, gente Gente Hoje também fui tentar tomar um banho de banheira pra me refrescar Um banho de água gelada, coloquei umas pétalas assim, ó Virou chá Infelizmente, Dona Zô, a gente vai ter que ligar esse ar-condicionado Vamos Não vai dar, não vai dar, Ferdinando Que assim, no mês passado A conta já ultrapassou o orçamento, entendeu? Dona Zô, mas tá tão quente, Zô A água já tá vindo quente lá da caixa d'água Não dá E olha a senhora Tá toda suada, toda melada, toda cagada Cara Ai, pior que eu tô mesmo perdendo Só me ligar, só um pouquinho, né? É Um pouquinho só Não vai fazer tanta diferença, né? Só um pouco Ai, gente, aqui ó Ai, ai, ai Já tá vindo uma brisa Ai, eu amo Tô sentindo já Ai, chega a dar uma preguiça, né, Ju? Não é não Ah, que se cada pessoa chata no mundo fosse substituída por um ar-condicionado Teríamos a paz mundial Ai, mas que só um pouquinho desse ar ligado Já renasci das cinzas Tô me sentindo bem melhor Opa Deixa eu ver aqui Ai O que foi? Ferdinando de Deus Ou eu tô ficando maluca Ou é esse calor Tô aprendendo matemática demais Eu tô vendo muito zero aqui na minha frente O que que houve, mulher? O que que houve, mulher? A conta A conta A conta de luz Dá uma olhada nisso, Ferdinando Fiado Como você vai fazer pra pagar isso? Oi? Eu pagar? Tá maluco, cara pálida A conta está no meu nome Mas a gente combinou que íamos dividir Pagar essa conta juntos Vou desligar esse ar agora Não, Jô, não Não desliga Olha só Eu só liguei o ar-condicionado na hora de dormir Como a gente combinou, entendeu? Eu juro pela sua mãe, Martinha Meu amor, você não usou esse ar escondido? Tá me chamando de caluniosa? Não, não Desculpa, desculpa Não foi isso que eu quis dizer Mas é que a conta fala por si, né, Ferdinando? Alguém usou o ar fora do horário combinado E eu quero saber quem É, Comade, pelo amor de Deus Comade, cadê aquela maisena gelada que eu deixei na geladeira? Na perilha? Tá toda assada, tá em carne viva Foi ela Foi ela, Dona Zo Foi a cadeiruda do Meyer Ela que ligou o ar-condicionado O combinado era da dois capas da tua cara E isso eu tô seguindo direitinho Não, 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 não Tem que ter, tem que ter Não é nada disso Estamos falando aqui da conta de luz, entendeu? Alguém usou o ar-condicionado fora da hora do combinado E eu quero saber quem Comade, esquenta não Liga o papicatio lá do Será E dois minutos ele vem aqui Faz logo num gato Tô maluca, é Gato é crime Comade, gato é crime aqui no Lebrão também? Aqui é tão crime quanto Ô, Tetê Ah, eu tenho uma ideia maravilhosa Que tá totalmente dentro da lei Diz aí É o seguinte A gente não paga a conta nenhuma E vai trocando o nome lá do relógio Entendeu? É, até sujar o nome de todo mundo Olha só Primeiro a gente suja o seu nome Que já deve ficar sujo Né, Dona Zo Depois a gente coloca o nome da Jéssica Até o nome dela sujar também Depois o Tetê até ficar sujo também Aí vai trocando de todo mundo Entendeu? Aí vai chegar uma hora Que a gente já vai estar lá no mega Aí a gente não vai precisar pagar nada A bicha esperta, né? Suja o nome de geral Mas o nome da bicha mesmo Fica limpinho A bicha é cara de pau Ai, gente, é muita bobagem o que vocês falam Não vou nem dar ouvido, tá? Eu vou tomar uma atitude drástica Tu vai fazer o quê, Comade? Confiscar todos os controles da casa Ninguém vai mais ligar o ar Ué Comade, vou meter o pé Vou voltar pro meia O meu? Tu acha que no meia faz menos calor Que aqui no Leblon? Não, mas lá é muito melhor Por causa de quê? Porque lá tem boi de piscina Tem boi de mangueira Tem a borracha Tem gelo Três sacos de gelo por 10 reais Eu vou me enfiar dentro daquele saco de gelo Você vai me deixar aqui sozinha Comade, eu não dou conta desse calor Não Ô, a conta A minha hipotenusa Oi? Calma, Tetê, calma Que a dona Jô A dona Jô não tá legal, não Olha só É, minha hipotenusa A conta A raiz quadrada Hã? Raiz quadrada Hipotenusa A raiz quadrada Isso é macumba Isso é macumagia Catete Cateto Catete Aí, aí The game is over Game is over Alô Comade Ô, Comade Ô, Comade Não pifa agora não Comade Eu não vou mais pro meia Eu vou ficar contigo Ô, Tetê O cérebro da dona Jô tá derretendo igual sorvete Olha lá Comade Não pifa agora não Comade Comade Eu não vou mais pro meia Eu vou ficar contigo Ô, Tetê O cérebro da dona Jô tá derretendo igual sorvete Olha lá Comade, socorro, gente Comade Ei Comada Oba O que que houve, gente? Pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo com a minha mãe? Ela tá passando mal, Jéssica Só no Samu Olha só, eu vou lá chamar o Samu Tetê, vai conversando com ela Não deixa ela fechar os olhos, tá? Olha pra mim A gente tava discutindo Então nós vamos continuar discutindo Ai, quase nada Gente, ela tá recitando o Bhaskara As Bhaskara estão caindo Dona Jô, desvia da luz Pega a reta de volta e vem voada Isso, comade Tu vai andando Tu vê a luz Tu para e volta Me escuta, Ferdinando Afasta Dona Jô Afasta Dona Jô Eu sei uma técnica pra ressuscitar Dona Jô Não, eu sei melhor A gente dá tapa na cara da pessoa que a pessoa acorda Eu vou dar na cara dela Que violência, não É só abanar 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 Ai, gente Volta logo, mãe Eu só consigo aguentar um trauma só Ai, gente, tá chato Meu braço tá doendo Ai, eu me frouxo Passa pra toma Toma, toma Que toma tá com o braço bom pra manar Peraí, peraí Tive uma ideia melhor, gente Bebeto me ensinou Uma coisa que... Ô, 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 ô Pira Isso aqui, gente Peraí Aqui Ô Te vi em Ipanema com os peitos de fora Dona Jô Olha só Olha que delícia Olha que geladinho Dona Jô Olha que geladinho, Dona Jô Nossa Viu? Mas que delícia Ai, meu Deus Obrigada que geladinho Vou Ai O que vocês estão me olhando? Gente, tá delirando aí Tá pensando o quê? Um filme pornô? Não tem canela Dona Jô, você tinha ido pra Nárnia Cavalgando em unicórnios É? Muita preocupação na minha cabeça, gente Muita coisa Entendeu? Tem que estudar Tem que pagar essa maldita conta Calma, calma Mas eu acho que Tem que ter uma tomada de consciência de todo mundo Uma coisa de cada vez Todo mundo usa ar-condicionado Usa luz Todo mundo vai poder ajudar a pagar Né? Não, não Não sei se eu concordo Eu não acredito que vocês vão ficar de medigaria Você vai ajudar ou não vai? Vamos Ah, tá Gente, gente Até eu que nem moro aqui Vou ajudar Ai, você é um herói, sabia? Agora, me diz uma coisa Por que você botou um lençol dentro da geladeira? Eu não entendi Dona Jô Deixa eu dar uma olhada na sua conta Conta? Conta de luz Deixa eu dar uma olhadinha Que eu entendo de conta de luz Deixa eu ver Abre aí pra mim Nossa, dona Jô Esse endereço tá errado Peraí Esse é endereço do Meia, dona Jô Não é o endereço do Meia Essa é a conta da pensão, dona Jô Oi Oi Isso aí, Alejandro Que arregaçou com o ar-condicionado da pensão E agora chegou essa conta aí pra você Não, não, agora eu fiquei Foi ótima Não fiquei boa, não Fiquei ótima Esse Alejandro tá brincando com a minha pensão Nossa, a cubana deve tá achando que o Meia era Miami, né? Só porque lá nos States a gente ficava com o ar-condicionado ligado o tempo inteiro Olha, é hoje que eu vou realizar meu sonho Vambora pro Meia, como é que eu vou chegar lá? Vou sentar dez tapas na fuça da cara daquele... Aquela cubana Gente Eu não consegui o SAMU Tudo bem, querido, já tô boa Mas eu consegui coisa melhor Eu descobri que era só o disjuntor que tinha desarmado Eu liguei o disjuntor e... e... O ar-condicionado... Tá liberado Ai, a gente acabou de chegar da rua com tanto fogo, meu amor Com tanto gás que se riscar um fósforo é explosão de sensualidade Ai, 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 ai Que delícia! A vida cultural do Leblon é uma perfeição Ai, que sensualidade Tcham, 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 tcham Tcham, 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 tcham Olha, é uma miragem. É o Bebeto, vestido de Terezinha. Bebeto sai lá passando mal na casa da minha cumade. Ai, tadinho. Vamos mandar energia de luz pra ele. Energia positiva. Melhoras. Melhoras, tá, querido? Melhoras pra você. Mas agora a gente tem que ir. A gente tem que ir porque a gente tem massagem de babosa no cabelo. Vamos. Volta! Volta, pode voltar. As duas dozelas não vai sair daqui, que hoje eu tô virada no meu mexilhão. Ai, que violenta. Não, violenta não, violenta não. As duas moçoila fez o rapaz subir com aquele môniquinho de escada. O rapaz caiu, tá machucado. Por causa disso, as duas bonitas vai ficar aqui na portaria. Como assim, vovazona? Como assim, cara? Eu? Impossível. Já falei com os pessoal, com os moradores, já falei com a Cid, já falei com todo mundo. E a senhora vai ficar de zeladora. Amor! Eu não era zeladora, tá? No passado, eu era consciente e atualmente, no presente, eu sou proprieté. Ô, Teresita, Teresita, não tem outro jeito de resolver esse problema? Ei, boba! Vou dar um real card pra cada um e as duas vão voltar lá pro meia. Ai, minha santa, Manu Gavassi. Eu não quero, eu não posso, eu não consigo. Tá resolvido. A senhora fica de zeladora e a senhorita fica de porteira. Eu de porteira? Não quero, não posso, não consigo. Quem vai ser o quê? Não quero saber. Tá resolvido. Eu... Será? Bom, já que eu não nego o trabalho, eu vou ser a porteira. Tá? Então vá pegando os uniformes. Quem vai pegar os uniformes é os Teres, porque os Teres é o porteiro e eu sou o zelador. E o zelador manda no porteiro. Não, você vai pegar os uniformes, porque eu mando e você obedece, tá? Mas hoje é o dia da vingança da Gêmea Amar. Eu mando em vocês. Eu vou te matar, Paola Bracho. Comad! Comad! Comad, eu tô agora pra te contar, Comad, que eu vou te contar um negócio. Quer falar pra tu, Comad? Pelo amor de Deus, que eu falava? Comad, eu tenho um negócio pra... Você não sabe o que aconteceu, Comad. O que aconteceu? Comad, eu fui rou-ba-da. Como assim, rou-ba-da? Pelo amor de Santa Teresa, como é que você tá, Tetê? Eu não tô bem. Tomei uma facada. Facada? Pelo amor de Deus. Dona Jo, liga pra polícia, liga pro bombeiro. Você tá bem, Tetê? Claro que não, né? Como é que eu tô bem se eu tomei uma facada? Você quer que eu coloque remédio no corte? Para, esparaçada, garoto. Sossega, merda. Eu, esse controla, odeio homem descontrolado. Você acha que eu, Tereza do Morro do Serau, que vê a pessoa com faca, eu não vou fazer nada? Eu pego a faca da mão dele, dou louco, três tapas na cara? Então, você não tomou uma facada? Comad, facada é uma forma que nós temos de dizermos. Mas eu fui roubada. Ai, pelo amor de Deus, Comad. Eu já tava aqui nervosa. Agora eu tô o quê? Eu tô nervosíssima. Pô, te explodite. Como é que eu tô? Como é que eu tô nervosa também? Pelo amor de Deus, gente. Calma, calma. Seta. Seta, gente. Seta. Seta, calma. Seta. Eu já tô sentada. Tá sentada. Calma, Comad. Todo ano, no dia de hoje, todo ano, eu encontro com os amigos lá do Serau pra gente comemorar o quê? Associação do Comedor. Como é que é? Associação do Comedor de Comida de Conheiros. Não, pera. Eu não tô entendendo o que você tá falando. Não, pera, mande. Sossega. Deixa eu falar mesmo. Vai direto. Vai direto. Sossega. Então, eu tava com meus amigos no boteco. A gente tava lá pra comemorar esse dia importante, que é a Associação do Comedor de Comida de Boteco. A gente tava lá, no baque do Lebrão, com meus amigos. Aí tinha lá o Mauricinho, o Peibroi, lá, parado, preparado. Aí ele chegou e falou assim, ae, eu vou pagar pra vocês uma rodada de bebida. Falei, vou gostar, né? Aí ele pagou a pior cerveja pra gente. Ele botou a pior cerveja pra gente beber. Ele botou aquela cerveja normal pra gente beber. É o quê? Aquela cerveja normal. Artesanal. Artesanal. Essa. Botou essa cerveja. Que é tipo aquela comida que você faz de dieta, que é ruim e é beça. Desenvolve. E é facada em si? Não, comadre. Eu não levei uma facada. Eu fui roubada pelo bar. Vou contar pra quê que aconteceu. Você foi roubada no bar? Não. O bar que me roubou. Como assim, gente? Eu tava lá bebendo com meus colegas, a gente tava bebendo. Eu falei, eu não vou se deitar pro Peibroi. Que já se viviu desde a noite de se deitar pro Peibroi? Eu falei, eu não vou se deitar. Falei, tá aí. Pago cerveja pra geral também. Paguei cerveja pra geral. Já vi tudo. Esse negócio desse shopping aí do Leblon, cheio de frufruzinho, deve ser muito mais caro que uma noite inteira de iogurte lá no Vidigal. Ih, perdeu dinheiro, né? Tudo, comadre. Tudo. Falar um negócio pra tu, comadre. Alucerã, nós bebe o quê a noite inteira? Nós bebe o quê? Nós bebe de litrão. Nós bebe o quê? Nós bebe cacuno. Nós bebe na tulipa. Não chega a 200 conto. Aí chega aqui no Leblon, nós bebemos um litro. É quase uma peça de filé-melho. Falei, VT. Ai, meu coração. Deixa eu ver se eu entendi. Você perdeu a pensão toda do Tisil. Comadre, vou falar um negócio pra tu. Acabou o mini, acabou a pipoca. Tô lisa. Tô dura, durinha. Tô perdida, meu Deus. Logo hoje, que eu ia ter meu dia de princesa com o Ferdinando. Sobrou pra mim, né? Eu vou ter que pagar essas contas todas. Para de me abanar com essas contas, pelo amor de Deus. Vai pegar um copo d'água pra mim. Não! Que mané que eu puder com o que a comadre tem que beber uma cracuda. Tem que botar o álcool na veia. Só o álcool pra eu poder curar qualquer mal. Ó, pra tu ver como eu te amo, que eu gosto de tu. Vou te dar a minha última cacuda que tá aqui na geladeira, hein? Por mais, eu fui roubada. De novo? Como assim? A minha última cracudinha que tá aqui não tá mais. Para de história, Teter. Você ontem chegou e bebeu a sua última cracudinha pra rebater a ressaca que cê tava. Lembrou? Ah, é. Mas tem problema na saca de quê? Liguei pra Regina e falei com ele o quê? Tá pra mim um acermal. Que hermalote de quê? De cracudinha. Tá chegando aí. Não, não é isso? É.